O Ministério Público já entrou com esse pedido para que os ônibus não sejam desta forma aqui, para que nos terminais, pelo menos, não haja as aglomerações. Só que as duas decisões foram favoráveis ao Ministério Público, só que as empresas fecharam os olhos e até então ficou por isso mesmo. Por enquanto, nenhuma regra muito rígida foi imposta para as empresas do transporte coletivo para que eles possam fazer valer a regra. Inclusive, tem um pedido, está escrito inclusive, a recomendação do Estado é para que todos os passageiros fiquem sentados dentro dos ônibus. E isso também não está sendo obedecido. O que a gente vê em todos os terminais, ontem a gente estava no terminal da Praça A, aqui no terminal da Praça da Bíblia, é que as regras sanitárias não estão sendo obedecidas. O pessoal, por enquanto, tenta aqui formar uma fila que também não é respeitado o distanciamento. A gente não encontra álcool em gel dentro do banheiro. Eu estive em um agora há pouco. Não tem o sabão para higienizar as mãos. Então, tudo vai ao contrário do que vem sendo estabelecido, tanto pelo município, como pelas autoridades, como o Estado. E aqui a gente nota, vocês ficam inseguros dentro dos ônibus, né? Porque é muita gente. É verdade. Tem medo de contrair a doença? Com certeza, né? Mas a gente tem que trabalhar, né? Tem que correr esse risco. E o que vocês fazem? Tem o álcool em gel aí? Você que leva? Levo na bolsa. Álcool em gel. Obrigado pela participação. As restrições para fechar o comércio, isso acontece. Mas para você, que é usuário do transporte, é obrigado a conviver com esse tipo de situação? Com certeza. Obrigado, sim. Isso eu acho que é até uma falta de respeito, sim. Para mim é uma falta de respeito. Fora isso, Silvia, a grande reclamação que a gente encontra em todos os terminais é falta de ônibus ou linhas que estão chegando atrasadas. A Rede Mobi, inclusive, o consórcio, mandou uma nota para a gente falando que ontem registrou uma redução no número de pessoas que entraram nos terminais em mais de 25%. E isso comparado a terça-feira, foi 1% e pouco a mais. Só o que a gente nota é isso aqui, ó. A todo momento, o ônibus do transporte coletivo do Eixão passa por aqui, descarrega todas as pessoas para as plataformas, onde estão os alimentadores, que vão para todas, vão para a cidade de Nerópolis, aqui onde nós estamos, vão para outras cidades vizinhas, Cato, Setojaó, Guanabara. Então, são uma grande quantidade de pessoas neste momento que ficam aqui nessa situação de aglomeração. Douglas, sabe o que eu fico pensando? Eu acho que a gente já tem que começar a imaginar uma outra vertente. O Brasil não tem coragem de peitar os donos das empresas porque eles são realmente multimilionários. São riquíssimos, são pessoas importantes. Pessoas que têm muita influência. Influência, para a gente entender, vale mais que dinheiro no banco. A grande questão é, será que algum dia alguém vai peitar para pedir a prisão do dono de uma empresa dessa? Porque se o dono de uma empresa dessa chegar a ser preso, você pode ter certeza que as coisas começam a melhorar. Porque eu nunca vi... Gente, se a justiça me mandar fazer uma coisa e eu não cumprir, eu sou presa. Eu sou presa. Se eu não obedeço a alguma... Eu sou presa. Eu respondo ali de uma forma firme na justiça. Por que você acha que eles não temem a ação da justiça, Douglas Fernandes? É porque sabem que não vão ser presos. Exatamente, viu-se ver. E a gente, inclusive, vive essa situação todos os dias. Não é a primeira vez. No ano passado, quando teve o lockdown aqui no estado de Goiás, as empresas alegaram que estavam tendo prejuízos. E por isso, houve um aditivo do governo do estado para que eles pudessem custear as despesas devido à falta de pessoas nos terminais. Só que agora a gente está vendo essa outra situação, onde a justiça determina que eles cumpram as determinações de todo mundo sentado. Só que, olha, o eixo Anhanguera está chegando, as pessoas aglomeradas a todo momento.